A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado E ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas Querido irmão, querida irmã, certamente De hoje até quarta-feira tantas e tantas pessoas estão saindo para lugares Para os quais buscam descanso Muitas pessoas viverão esses dias no carnaval Alguns com dignidade, outros com menos dignidade Outras muitas pessoas, graças a Deus Procurarão espaços para encontros de espiritualidade, retiros Tempos de formação, de louvor a Deus O que eu desejo é que todos nós acolhamos esse convite do Senhor Ir para um lugar mais afastado Ir para um lugar mais recolhido Aproveitar o tempo durante esses dias Para refletir, para tomar pé da nossa existência Porque dentro de poucos dias começaremos o tempo especial da graça Que se chama quaresma Jesus quando se afastou com seus discípulos Nem ficou muito sossegado Porque a multidão ia atrás dele E o Senhor manifesta a sua misericórdia Porque ele tem compaixão do povo Ao ver que estavam como ovelhas sem pastor Imediatamente ele ensina, ele fala Ele proclama a palavra Ele mostra o rumo para a vida das pessoas Acorramos também nós a ele Acorramos a sua palavra Não desprezemos A celebração que acontece em nossas paróquias Ouçamos a palavra de Deus Deixemos-nos conduzir pela força Do amor que nos liberta Que nos faz sair de nós mesmos Do nosso egoísmo, do nosso comodismo Não percamos nesses dias Todo esforço de vida cristã Que nós empreendemos durante o ano inteiro É palavra de vida eterna Awo Awo Legenda Adriana Zanotto